Olá, eu sou o Jordan Augusto e hoje eu vou te explicar um dos movimentos que é considerado o vilão das técnicas em velocidade, Soutegui. Para alguns companheiros, alguns amigos, principalmente os que me escrevem, falam que eles têm muita dificuldade no momento do saque da katana em posicionar de maneira correta a mão. Vamos entender, esse tipo de movimento, onde o apoio está na parte do minê, o posicionamento da mão esquerda é muito importante. Por quê? Em geral, os primeiros erros ocorrem por não fazer o saia biqui. Seja pela euforia, pela ansiedade, as pessoas querem sacar a katana a partir daqui. Então não se tem o espaço necessário para efetuar o saque. Então tentam completar com a saia e a mão não está posicionada corretamente. Então a cabeça pensa que ele tem que apoiar no minê e ocorre esse acidente. Muitos companheiros tiveram que dar pontos na mão por acidentes relacionados a esse tipo de movimento. Então voltando à nossa explicação, a primeira técnica é o deslocamento da katana até a parte dianteira do nosso corpo. Aqui não nos serve e aqui não nos serve. Ela tem que deslocar para que o saia biqui tenha o espaço correto. Em seguida, a katana é posicionada um pouco na lateral do corpo. Ela não pode estar na mesma altura do saque ou na mesma posição. Porque a tendência, como a mente pensa que a mão tem que ser colocada aqui, ocorre um acidente. Então o primeiro ponto aqui, em seguida, é feito o saia biqui, a katana se desloca um pouquinho. Se eu fizer de costa para você, você vai entender o que eu estou dizendo. O errado seria aqui e o correto um pouquinho para cá. Então quando nós fazemos isso corretamente, a mão deve abaixar a saia e subir a partir daqui, de uma zona segura. Ela não pode subir a partir daqui. A partir daqui, quando ela encaixa, então é quando eu inverto a perna e realizo o sotê giri. Se nós observarmos bem, o movimento está composto de várias etapas. A primeira, o desloque da katana. Segundo, saia biqui. Terceiro, o posicionamento do kisaki de lado. E o quarto, o posicionamento da minha mão. Para somente a partir daqui, eu efetuar sotê giri. Eu espero que você tenha compreendido, cada técnica possui cinco níveis de profundidade. Esse é o nível preparatório para o nível zero. Um grande abraço e até a próxima.